Um reforço no tratamento de covid-19 no país. Uma nova medicação pode trazer benefícios para quem já está com a doença. Para o subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, é muito positiva a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O uso dos anticorpos monoclonais, CARIVIVMAB e DEVIMAB, que foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recentemente, são um passo a mais na proteção contra o covid-19, em especial pacientes que são aqueles de casos moderados a severos. Vale lembrar que esses anticorpos, que são medicações com o objetivo de impedir a ligação do vírus com o seu local de invasão, que é a proteína S em um sítio específico, eles têm indicações muito específicas, principalmente quando dá piora desse paciente, mas antes de que ele venha a requerer a intubação, a ventilação mecânica. A eficácia do medicamento foi atestada por estudo clínico feita por uma indústria farmacêutica brasileira. O resultado apontou que com o uso da droga, pode haver uma redução de 70% nos índices de hospitalização relacionada à covid-19. Por ser um medicamento aprovado em uso emergencial, a segurança e a eficácia dos anticorpos continuarão a ser avaliadas. Charbel ressalta que hoje a medicação ainda é de uso exclusivo dos hospitais, além de ser específica para pacientes com comorbidades e com complicações causadas pela covid-19. Quando aquele paciente tem um fator de risco importante para evolução, para piora. Por exemplo, um diabético, um paciente com cardiopatia, doença do fígado, imunossuprimido. Então, nesses casos, o kit Regne-CoV-2, que é esse kit aprovado, ele tem sim um benefício para esse paciente. Deve ser usado o quanto antes possível no momento do diagnóstico no ambiente hospitalar para evitar a piora desse paciente. Para o infectologista Nélio Artilhes, em meio à batalha contra a covid, por mais que o custo do coquetel seja alto, é válido, porque a população ainda não está vacinada na totalidade. Até o momento, não havia nenhum medicamento com evidência científica para o tratamento precoce da covid-19. Com a demora da imunização da nossa população, pela falta de vacinas, realmente ficamos muito satisfeitos. Recentemente, em abril, a liberação já de uma dupla de anticorpos monoclonais, tanto o Indevimab quanto o Caseribimab, e que, com certeza, interfere na evolução de uma doença leve para a forma mais grave. E agora, essa semana, a Anvisa também autorizou o Balanivimab e o Entesivimab. É um de os apenas hospitalar, tem um custo elevado, é claro, mas a gente vibra, porque é mais uma conquista da ciência. Obrigado. Obrigado.